Hey fadas, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu tô muito feliz de poder estar aqui mostrando pra vocês a parte 3 da blindagem em unhas naturais. Na parte 1 mostrei removendo alongamento, na parte 2 eu mostrei toda a cutilagem russa, passo a passo detalhadamente uma aula completa, mostrando as brocas e também a forma que eu utilizo com a tesourinha. E agora eu vou mostrar o passo a passo da blindagem pra vocês. E o primeiro passo com certeza é a boa preparação, usamos o desidrate para retirar a oleosidade, a umidade da lâmina natural. Pego um pouquinho do produto, não precisa muito, tá? Pra não dar efeito reboot e passo ali na lâmina. Esse produto ele vai evaporar muito rápido, olha eu fico impressionada toda vez que eu utilizo ele, olha como a lâmina absorve muito bem, tá? Então é necessário passar esse produtinho antes pra que o seu gel ele possa aderir e não ter descolamentos nos cantinhos, na pontinha, nas laterais. Combinado? E eu indico o desidrate da Vólia Cosméticos, sempre utilizo ele e sempre dá muito certo. E agora eu vou vir com a esposa do desidrate, isso mesmo, o primer. Não adianta passar desidrate e não passar o primer. Tem que colocar o primer, ele é um adesivador, tá bom? Então eu passo uma camadinha de primer na lâmina e aí ela vai, esse primer vai promover a aderência do produto e dos próximos passos, tá? E lembrando pra todas vocês que retorno de manutenção de blindagem é de 15 a 20 dias. E blindagem, na verdade, não tem manutenção, né? Reposição de gel base em cima, é retirar o produto e fazer tudo de novo. Ao menos que aquela capinha esteja nova, esteja boa, dá pra deixar uma capinha de levinho na lâmina, senão é retirar tudo e fazer tudo de novo, tá? Porque o produto da blindagem ele dura bem menos do que um gel de alongamento mesmo. Aí estou mostrando minha unha natural como ela é, como ela sempre foi, né? E como ela está. Eu vou vir com gel base pink, porque blindagem, no meu entendimento, ao meu ver, é feito com gel base. Atualmente eu utilizo o gel base da Cúcio, aquele verdinho, sabe? De cálcio. Mas esse gel base da Vólia também é muito bom, só que ele precisa fazer uma estrutura mais avantajada pra que tenha um resultado de durabilidade maior, tá bom? Então eu estava aí testando o gel base pink da Vólia e é uma cor bem bonita, eu achei ele bem interessante assim pra trabalhar com naturalidade. E aí eu vou pegar um pouquinho, né? Tipo uma perolazinha pra colocar na lâmina natural. Então eu peguei uma perolazinha ali de gel, foi um pouquinho mais de quantidade na parte de baixo do pincel, tá bom? E agora eu vou depositar na lâmina e eu vou ir construindo ali como se fosse um mini ponto de tensão na lâmina com gel base. Percebe-se que eu vou fazendo movimentos circulares com o pincel e eu vou chegando bem próximo da cutícula, por isso que é importante a cutícula, ela tá bem retirada, bem contornada e fundinha, pra que a gente consiga trabalhar com excelência na hora da esmaltação, na hora de depositar o gel, tá? E assim, bem baixinho ali na parte da cutícula, como podem perceber, porque não precisa muito gel ali na parte da cutícula. E eu vou levando esse produto por toda a região da lâmina e até nas laterais, nos cantinhos e também na pontinha. Observo, né, de ladinho, sempre observa a unha da cliente pra ver se não tá com ondulação, se não tá, né, com algum defeito. Eu também costumo virar o dedo da cliente, ao contrário, né, pra poder nivelar esse produto e ele ficar bem alto nivelado, né, bem lisinho, mais lisinho possível. Na blindagem, o quanto mais alto nivelado for, né, quanto mais alto nivelante o produto for e mais lisinho na unha, na lâmina, ele ficar melhor, porque daí você não vai precisar ficar lixando, dando acabamento, igual no alongamento. Depois eu só parti pra esmaltação. Ali eu demorei um pouco pra pôr na cabine, então ele escorreu um pouquinho de lado, aí eu limpei tudo e aí sequei. Sequei na cabine, eu vi que tava bem lisinho, né, sem nenhuma ondulação, e aí eu vou finalizar no basiquinho. Não tô pra decoração, pra cor hoje, não. Finalizei no basiquinho, vim com um brilhinho, né, um brilhinho bem... sutil, e fui passando. Esse brilhinho, ele é em gel, ele é um esmalte em gel, tá? Então ele vai precisar secar na cabine por uns 60 segundos. E aí, sempre que você finalizar com o esmalte em gel, precisa depois finalizar com um top coat, logo após. O esmalte em gel, ele precisa vir com bastante cuidado também, pra não encostar na cutícula, não encostar na pele, ficar bem desenhadinha a passada, né, que você der com um pincelzinho ali na unha da cliente. E esse é o esmalte em gel. Eu usei o da Ellen Color, e a numeração dele é o número 13. É um brilho bem bonito, principalmente ele mais lindo ainda, tá? E como eu tô pra brilho, vou finalizar com um top coat da Zen, de glitter, silver glitter, que vai combinar muito com aquele da Ellen Color que eu passei antes. E eu vou finalizar com chave de ouro na minha unha, passando esse top coat. Olha embaixo como fica também, né, a unha natural. Eu passo o top coat embaixo também, tá? Eu dou acabamento de ponta, eu dou acabamento embaixo em tudo, porque eu gosto, tá? Eu gosto de passar, eu acho que sela bem a pontinha, é um gosto pessoal meu. E na blindagem eu também tenho o hábito de lixar, né, a pontinha. Esse acabamento de ponta, né, o lixamento de ponta, eu acho muito interessante. Deixar a pontinha mais fininha, dar um acabamento bem delicado. E aí, né, eu vou passar o olhinho ali em tudo. Eu amo esse olhinho de Parfum d'Avolia, é cheiroso demais, dá conta. Você já sentiu o cheiro do Parfum d'Avolia, vocês precisam sentir. É muito cheiroso, parece perfume importado. E eu não tenho dó, eu hidrato mesmo ao redor tudo. E aí dou uma massagenzinha só pra, né, pra aderir melhor. O olhinho, ele é muito indicado pra cutícula, porque a cutícula absorve imediatamente. Muito mais do que creme e outras coisas, tá? E aí está o resultado da blindagem em unhas naturais. Eu particularmente amei. A durabilidade é de 15 a 20 dias, tá bom? E dura bastante. Você tem dificuldades em blindagem? Conta aqui nos comentários pra mim. E se você gostou desse vídeo, dessa aula passo a passo, comenta aqui também. Já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho